A CIDADE NO BRASIL 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 Peçam empréstimos, vão gastar, comprem, consumirem, consumirem, consumirem. Continuem a consumirem, a consumirem, a consumirem. Salvem a economia dos políticos. Pais desarmados, por favor. Comissiones, não fiquem confusos. E se não estão a pensar, não pensem. Compre, 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 compre. Compre, 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 compre. Pessoal, jovem, não pensem. Mas pensem que nós pagamos aos políticos. É para eles pensarem por nós, não é?